É todo dia, educação não é mercadoria A nossa luta é todo dia, educação não é mercadoria Pode chover, pode molhar, a estudantada tá na rua pra lutar Pode chover, pode molhar, a estudantada tá na rua pra lutar A nossa luta unipicou, estudante junto com o trabalhador A nossa luta unipicou, estudante junto com o trabalhador A nossa luta não é balbúrdia, é reação Eu tô na rua defendendo educação Não é balbúrdia, é reação Eu tô na rua defendendo educação Não é valgúrdia, é reação Eu tô na rua defendendo a educação Ô Bolsonaro, pode tremer Os estudantes não têm medo de você Ô Bolsonaro, pode tremer Os estudantes não têm medo de você Avaia a dor, se manda a dor O Bolsonaro é sua colega, avaia a dor Cigana não, o Bolsonaro só trabalha pro patrão Trabalha a dor Cigana não, o Bolsonaro só trabalha pro patrão Ô Bolsonaro, seu pancarrão Eu tô na rua defendendo a educação Ô Bolsonaro, seu pancarrão Eu tô na rua defendendo a educação A chuva, o vento, não para o movimento A chuva, o vento, não para o movimento A chuva, o vento, não para o movimento A chuva, o vento não para o movimento A chuva, o vento não para o movimento